Furto e roubo, fechamos o ano de 2022 em queda em relação ao ano anterior. Primeiro trimestre de 2023, redução em comparação ao primeiro trimestre de 2022. Fechamos, sim, em 2022 com a elevação em relação ao ano anterior, principalmente em decorrência do que está ocorrendo lá em Sorriso. O Sorriso puxou o indicador homicídio para cima. Falando em Sinop, estabilizado em 2022 em relação ao ano anterior, manteve-se estável. Sorriso houve esse descompasso. É público também, o que está acontecendo lá, uma guerra de facções. Infelizmente, também, recentemente, essa chacina que houve aqui em Sinop, que leva os números para cima. Leva os números para cima, um fato lamentável, desagradável. As forças deram a resposta, mas o fato ficou.